As frentes parlamentares são instrumentos utilizados pelos deputados estaduais com o objetivo de apoiar, incentivar, fomentar e debater no âmbito da Assembleia Legislativa assunto específico de interesse público. De acordo com o regimento interno da Casa, para constituir uma frente parlamentar, é preciso que o requerimento seja assinado por, no mínimo, um terço dos parlamentares, ou seja, dez deputados. O número de integrantes de uma frente parlamentar não é limitado. Qualquer deputado que aderir à causa poderá fazer parte do grupo. A frente parlamentar, grosso modo, ela age mais energicamente todas as vezes que o Legislativo tem a necessidade de ser chamado para uma determinada ação específica. Ela permite que o parlamentar esteja presente em tempo real, numa determinada situação e que possa ali expor a Assembleia Legislativa, enquanto instituição, enquanto um dos poderes do Estado, presente e dando ao cidadão, dando à cidadã do Estado do Espírito Santo, uma satisfação do que o Poder Legislativo pode e está fazendo em sua defesa e de seus interesses. Atualmente, estão em funcionamento 13 frentes parlamentares na Assembleia Legislativa. Os temas são variados, como cooperativismo, apoio às micro e pequenas empresas e a criação da Universidade Estadual do Espírito Santo.